olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim te ensinar a como comprar uma arma melhor aqui no nome sky a gente começa com uma arma tem como ir evoluindo ela mais uma hora você vai ter que comprar uma melhor porque os slots da nossa arma são muito pequenos está para poder evoluir você vai ter que vir uma estação espacial dessa só você seguindo meus tutoriais segue os meus tutoriais anteriores que você vai conseguir chegar na nave espacial tá e na plataforma espacial aqui depois você vende a vendeu a sua nave especial através do meu tutorial que eu te ensinei na parte de início do canal você vai vir aqui nesse segundo você vai sair do seu sistema solar tá e vem no segundo sistema solar desses caras aqui ó esse homem feio mas é tudo gente boa aqui ó só você vir aqui na parte de armamento aqui ó armamento você vai ver aqui ó tem um negocinho aqui tipo um empunhadura tá vendo e tem um cidadão cabeça de rosa que tô brincando no seu pode ser outra cor né porque eles mudam sempre mas você vem aqui olha e sempre tem aí um revolver ou uma outra vendendo tá te recomendo então eu vim aqui e você vai ver olha tanto de modificação que dá pra fazer nesse meu deus já vem com visor de análise melhorado velho roxo ainda é muito bom muito bom aqui ó 1300 de dano aqui ó comparar logicamente que a nossa vai ser um pouco melhor né mas essa daqui olha o alcance dela já é melhor né então mano qualquer coisa que você comprar melhor já vai ser melhor do que a sua trocar que eu comprar antes de você fazer a troca presta atenção toda a melhoria que você tem ali você pode tirar da sua arma é onde você tem as suas coisas tá e vem aqui na multi ferramenta e você vai clicar aqui ó para guardar tecnologia que toda a tecnologia que você pegar da sua arma que você vai guardar ela tá aqui ó guardar tecnologia tá vem aqui ó guardar tecnologia guardar tecnologia beleza aqui ó guardar tecnologia guardar tecnologia de pistolinha guardar tecnologia guardar tecnologia guardar tecnologia e a tecnologia de mineração não dá aqui ó e guardar tecnologia beleza pegou todas as tecnologias da sua arma deixou ela só com aquele laser lá fajuto que ela começa laser fajuto você vem aqui ó você vem aqui ó vem no terminal tá aqui ó comparar trocar alão trocar a uma a multi ferramenta atual beleza beleza trocou né aqui ó agora você tá com essa né multi ferramenta que é uma uma arma laser top da galáxia negócio seguinte você vem aqui no sul no seu negócio já vai apertando aqui ó aperto é para instalar tudo que ela for de tecnologia que ó que você puder instalar você pode instalar certo aqui ó muito bom já vai instalando as tecnologias o que for tecnologia repetida ele vai te falar já está instalada então é só você vender depois detector manipulação de terrenos muito bom certo já melhorou bastante aqui olha ela vai melhorar completamente tá a arma muito bom já conseguimos a nossa nova arma sacou aprendeu aí como é que faz se conseguir esse tanto de dinheiro é só você fazer meus tutoriais anteriores vai na parte de início do canal que você vai ver aí como conseguir as coisas beleza valeu demais meus bons vem no nosso próximo tutorial aqui os tutoriais são rápidos e sem enrolação tá vai na parte de início para você ver tem live sexta sábado e domingo a partir das 18 horas demais em o o o Obrigado.